Galera, eu puxei o modo ranqueado aqui no Bad Horns Block Man Go E cara, eu tô chegando na conclusão que tipo assim, eu sou imortal nesse jogo, mano Tô, sei lá, com mod assim de Deus, tá ligado? Mano, literalmente não dá pra gente perder, né? Eu tô jogando aqui algumas ranqueadas e tudo mais E tipo, véi, tá muito fácil, tá ligado, mano? Eu não sei o que tá acontecendo com esse jogo Tipo, sei lá, tá tranquilo em favor of levels, tá ligado, mano? Então o bagulho tá muito tranquilaço, cara Tipo, olha isso aqui, eu já vim aqui, papapá, vim aqui, ó Ó, 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 vem cá, vem cá, parceirinho, vem cá Começa a tomar dano aí, boa, boa, GG, tá ligado? Outra coisa também que eu não tô entendendo no Block Man Go Bad Horns, cara Que tipo assim, a gente tá caindo com alguns botes às vezes, tá ligado? Isso é um pouco estranho Até porque eu tô jogando no modo ranqueada, né, mano? Tipo, não era pra ser assim, tá ligado? Eu acho, né? É, espera Deus Então basicamente tem algo muito, muito estranho, meu amigo Tem muito estranho, que é algo muito, muito louco O que é Shaysaw Man? Falou pra você, cara Então sei lá, mano, eu posso tá meio paranoico Mas assim, tá muito fácil jogar Block Man Go Bad Horns, cara Cheguei no nível aqui da minha vida nesse jogo, mano Que tipo assim, véi, tá tranquilaço, tá ligado? Muito easy, bro A gente vem aqui, papapá, mano É muito bom, mano GGzinho, tá ligado? Esse cara aqui tá com uma opaca, mano Boa, beleza Calma aí, a gente ia matar esses caras aqui do verde também Muito fácil E basicamente, mano, eu rusho muito tranquilo Muito fácil aqui na parada Vocês também estão sentindo isso, rapaziada? Porque o jogo tá muito mais tranquilo do que antes, mano Muito mais easy Ou eu posso tá falando das neiras aqui também? É, não sei, mano, juro Eu tô sendo bem sincero com vocês Ó, eu acho que o cara tá lá em cima Só pra testar Vamos ver, véi Vamos ver Só pra gente ver se o cara tá lá ou não É, tá lá, ó lá Viu? Viu? A pontezinha aumentando ali Olha lá, olha lá O bichão ali, galera Olha lá o bichão Ah, mano, você é muito chato, parceiro Eu juro Esses caras, mano Eles não somem do jogo, né, véi? Não dá, cara Esses maluquinhos aqui São realmente tensos Olha, usou retrospectiva, tá ligado? Ele não vai conseguir voltar ali Então ele vai se ferrar Ele vai morrer de queda Não morreu de queda ainda Ok Ele vai morrer de alguma coisa, mano É só se ele tiver um parapente Ele tem um parapente Esse cara é zica, né, mano? Esse cara aqui, ele tem tudo Bora lá, my friend Deixa eu pegar ele aqui, mano Tudo mais Boa, 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 boa Calma aí, calma aí Vai tomando, vai tomando, vai tomando E matei GG Falta um jogador do verde, mano Que eu não faço a mínima ideia de onde esteja, cara Olha, tipo assim Aqui tem umas paradinhas Será que ele tá aqui nesse negócio aqui? Ah, o cara do meu time achou Beleza, tranquilo Galera, duas camas, sete kills aqui, mano Muito easy piece, bro Aí, galera Vamos lá, bora, bora Começou a partida aqui, tudo mais, bora Bora que bora Outra partidinha muito easy, véi Isso é louco Olha, fica olhando, mano Como que vai essa parada aqui Eu venho aqui Tal, tal, tal Zizu, zizu Já quebrei uma cama Boa, boa, boa Esse aqui não é bot, não, ó Vamos lá, mano Esse aqui os caras já pegam esse prevenido, né Um já subiu torre O outro tá pegando recurso aqui Não vou deixar esse cara sair Que se ele sair ele vai fazer torre, mano Então easy piece Pô, basicamente já aniquilei o time do amarelo, mano Faltou um e o único que sobreviveu fugiu, né Bom, vamos literalmente então Dar aquela ruxadinha, mano Eu vou jogar aqui e tudo mais O cara do meu time também jogando TNT, cara Não tô entendendo esse cara Vamos, sei lá Pra ilha do vermelho E pra ilha do nosso amigo azul Mano, putz Agora pro azul Porque quebraram a ilha do vermelho, né Aí eu já não achei muito legal, mano Aí eu já não curti, tá ligado, mano Não dá, né, velho Não dá Nossa, esses caras aqui Fez uma proteção até que diferente, né Olha isso aqui Mas tudo bem, né, manitos Bora que bora, mano Vamos que vamos, velho E aí, Blue Beleza, mano Ah, fugiu Tá, tem esse cara aqui Vamos pegar esse cara aqui então Ok Ficou um pra contar a história, mano Show O outro fugiu E tem a mesma coisa que acontece muito, galera Esse pessoal foge muito de mim, velho Eu não sei o porquê, mano Eu sou tão feio assim Tipo, não De verdade mesmo Eu sou feio nesse nível, cara Pra galera ficar fugindo de mim Igual, sei lá Loucos, mano Meu Deus do céu, velho Vamos comprar o vídeo dragão Vamos comprar isso aqui Cara, eu vou literalmente também, velho Vou dropar essas escadas aqui Que eu tô Nem sei o porquê que eu tô com isso aqui Eu ganhei num sorteio Parede aqui também Eu vou fazer o seguinte, rapaziada Eu vou gastar também isso aqui Que é uma bola de água Vou deixar meu dragão aqui também No meu hotbarzinho aqui, mano Ganhei um dragãozinho de início, né, mano Tranquilo, favorável Ó, o cara da azul tá aqui, ó Vamos jogar uma tenita ali nele e tudo mais, mano Vamos ver se a gente acerta A gente acerta acho que o suficiente pra derrubar Putz, mas ele não cai, né Então, não funciona, mano Beleza, ok Vamos lá, rapaziada Vamos que vamos, mano Beleza, derrubei o cara do vermelho Quase que eu matei Deixei ele com dois de HP, né Literalmente Boa E aí, manito Beleza, mano Falou pra você, cara Tamo junto Ok Tem o cara aqui do azul E aí, mano Beleza, parceiragem Boa O cara não cai no void, né, velho Isso que eu tô achando, assim Muito louco Boa Acho que eu matei ele, viu, mano Acho que literalmente eu matei ele Bom Quebraram a minha cama Olha que Uau Uau Ganhei, tipo, nada aqui demais Tá, vamos colocar isso aqui Beleza, tranquilo e favorável Boa Ganhei flash pur, mano Flash pur da hora, velho Toma, vai tomando, velho Quero que você caia dessa torre aí, mano Vamos, 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 vamos Ok, ok, ok Beleza Vamos tentar derrubar esse cara do azul Provavelmente foi ele que quebrou a minha cama Irmão Irmão, tipo assim, velho Eu sei que é muito difícil me matar, tá ligado Mas, pô, pelo amor de Deus Acho que Ufa, o amarelo Um dos dois quebrou a minha cama, mano Um desses dois só quebrou a minha cama aí, cara Literalmente, bro Tá, eu vou fazer o seguinte, mano Vamos jogar esse aqui Boa, 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 boa Pega esse cara aqui agora Vamos lá, rapaziada Vamos lá, rapaziada Não, não, não Não me joga no void, não, cara Por favor, por favor, por favor Opa, opa Ó, ó Achei um oponente legal, hein Achei um oponente legal Ele me deu um dano do caramba agora aqui Mas tudo bem Né, mano, vamos pegar ele aqui, rapaziada Pera aí, deixa eu vir aqui Ok, ok, ok Boa, 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 boa Boa, aí sim, mano Um oponentezinho zika, mas Ah, não era zika não, mano Alguma coisa aconteceu que ele não Sei lá Beleza Ok, deixa eu vir aqui Boa Ah, mano, cara Chato, vai, muito chato Tá, beleza, então, rapaziada Vamos lá com o dragão, né, mano A gente vai ter que usar o dragão Não queria Mas eu tenho que usar E, 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 e Ah, ganhei Ok Tranquilo, mano Duas camas, oito kills Outra partida muito easy Aí, gente, na moral, mano Começou outra partida aqui E, mano, literalmente é isso, véi Não sei, mano, não sei O pai aqui é muito zika Deu pátano jogando Block Mangle, beijores Mas também que não, né, galera Minha conta é muito forte, véi Não tenho o que falar, mano Minha conta é zika Tipo, é o ripilante de forte É minha conta, mano Cês tão ligado disso Ó, mano, eu caí com bot de novo, mano Será que o Block Mangle Tá sem jogador, mano, aí Tipo, eles tão jogando com bot Não é possível, véi Meu Deus do céu, mano Ó, aqui já era, ó Aqui Que é easy piece, bro Belezinha, mano Falou, tamo junto, parceiro GGzinho, zika do pátano Vamos lá pra ilha do Red ali, mano Ó, vamos que vamos Sem enrolação, tá ligado Ó, deu pra ver ali Que os caras tão, tipo assim Bem protegidinho Tá bem protegidinho, nada Só tô zoando, tá ligado Boa, tinha vindo aqui Ok Mais uma cama quebrada por mim Vamos lá, pega esse cara aqui Nossa, tá difícil tomar dano Opa, diamante fake Opa, eu vi diamante fake na mão dele, mano Mas não deu nem tempo dele usar Tá, tranquilácio, mano Vamos aqui, vamos Esse cara aqui também Ele tem um muro, ó Ó, ó, ó Mano, mas ó O seu muro, cara Não vai te defender muito, não, cara Eu tenho double jump, véi Então, assim Hum, vai ficar meio complicado Manito Vamos lá, vamos aqui Vamos, peraí Let's go Olha meu parapente Que bonito, rapaziada Pra quem não sabe, né O parapente agora tem skin No Block Mangle Conseguindo um novo passe de batalha Mano, muito insano, véi Opa Easy piece assim? Eita, prela, mano Olha, um senhor Pedro fake aqui, mano E aí, parceiro Tranquilo, mano Tá bom Volta esse cara aqui do yellow E tudo mais E vamos pegar ele lá O senhor Pedro fake Bora que bora, mano Vamos acabar com esse cara Não, o cara quebrou minha cama, mano Não, não, não Aí não Aí não é muito legal, cara Não, não, não Por que você fez isso comigo, mano? Ih, vai morrer Ele vai morrer muito easy piece, bro Calma aí Tá, alguém tomou a poção de velocidade, não? De coisa? Ganhei Tá, tranquilo Mais uma ruim para nós aqui Fui para a príncipe obsidiana Graças a Deus, mano Duas cavaleiras Que um muito easy E aí, seus noobs Bora que bora, mano Vai começar outra partida Mano, olha aqui, galera Rebilião de noobs aqui na minha frente Mano, muito tranquilo Joga com o senhor Pedro Mas quer ganhar Dead Wars Block Mangle Cara, joga com o senhor Pedro, tá ligado? Mano, é ruim assim, galera Ó, na cara, tá ligado? Bom, bora que bora Let's go Let's move Seus, mano Vamos aqui Vamos já fazer a ponte aqui Ih, mano Agora é a hora do show, parceiro Bora que bora Deixa eu vir para cá, para cá, para cá Boa beleza Ó, os caras do amarelo ali Tudo mais, mano Esqueceram de proteger Uma coisa chamada cama Então eu venho aqui, né E tipo, quebro e Agora é a hora do PVP My friend Bora, 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 bora Uou O senhor Pedro GG Vamos aproveitar aqui Comprar nossa armadura Que eu tô precisando Muito bem, bora Mano, literalmente Vou lá para a ilha do azul agora, rapaziada Easy piece, tá ligado, manito? Cê é louco, mano A gente joga muito aqui, cara Peraí, deixa eu vir aqui Vamos explodir tudo aqui Tudo mais Uou Belezinha Quebrei aqui mais uma camita Falou para esse cara aqui também Tamo junto Boa, galera Quero tentar quebrar três camas nessa aqui Tá ligado, velho Por favor, alguém me ajuda A quebrar três camas, cara Meu Deus do céu, velho Caindo no void Eu não vou conseguir muito, né Mas tudo bem, mano Olha o cara do verde Tá defendendo a cama dele ali, mano É, pena que, né, galerinha Vai que tá muito on Derrubei o cara do meu time, mano Meu Deus, eu sou muito louco Tá, peraí, deixa eu vir aqui Ok, ok, ok Tá bom, mano Vamos, vamos, vamos Eu quero vir aqui, mano Nossa, bateu o cara sem querer Eu quero quebrar essa cama aqui Muito easy Ah, os caras do meu time Vai quebrar, mano Óbvio, óbvio, óbvio Tá muito fácil, né Peraí, deixa eu vir aqui Quebrou, filha da mãe Tá, beleza Papou minha cama, hein, parceiro Papou a cama do senhor Pedro, mano Tá, tranquilo Falta três do Green aqui E é um empanói Ó, galera Já encontrei um do Green aqui Fazendo torre Dois fazendo torre, aliás Mano, boa, 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 boa Tá, fechou Olha esse cara aqui, mano Falou pra você, irmão Vamos lá, vamos lá, vamos lá Galera, vamos tentar acabar Com esse cara aqui também Peraí, deixa eu vir aqui Boa, matei um Fechou A outra aqui, ó E aí, mano, beleza? Esse cara já ficou parado E desistiu da vida, né, mano Simplesmente isso, cara Boa também pra ele Falta um só do verde E tipo, é um de novo Pra gente aqui, rapaziada Literalmente, cara Vamos apontar a bússola aqui, mano E simplesmente Tá lá na Ilha do Amarelo, mano Parado Aliás, deve estar pegando Uns recursozinhos Bah, não sei o quê Vai ser muito easy piece Falou pra você, mano Tamo junto, cara Valeu, valeu Exterminador de dragão, mano É o caçador, cara, mano Easy, véi 2 K7 kills MVP novamente Agora eu vou me autodesafiar aqui Rapaziada Eu não vou comprar armadura E também não vou comprar Nem espada nessa partida aqui Eu vou literalmente jogar, mano Assim, ó Crudo de item, tá ligado? Assim, tipo de espada E armadura Vamos ver como que vai ser, mano Espada de madeira E armadura iniciante, cara Será que vai dar bom isso aqui, velho? Eu espero assim, rapaziadinha Que sim, tá ligado? Vamos lá Só na espadinha de madeira Zica do butter Do boyfriend Peraí, peraí Já foi 3 Já foi 3 Já foi 4 Uou Bro GG, mano Bora que bora, cara A parada aqui é só comprar bloco Para pente e tudo mais, cara Vamos que vamos, velho Literalmente O pai tá jogando muito, 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 muito Vamos explodir isso aqui Ok Quebrei mais uma cama do joguinho Vou com o meu passe de batalha Tá upando, né? Isso é perfeito pra gente, mano Boa, GG E, cara Eu vou literalmente agora preso do vermelho Pra gente tentar quebrar 3 camas, mano Bora que bora Mas tem um oponente aqui na minha frente, velho E aí, mano Suave na nave, parceiragem Boa, boa, boa Falou pra você Tamo junto Vamos tomar outra poção de velocidade E aí, mano Beleza? O cara tá com uma skin de minerador, velho Que que é isso, verzeragem? Peraí, mano Não, 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 não Boa, 3 camas, velho Ih, o pai tá muito on, mano Não dá, velho Literalmente Rapaziada Você tá louco, mano Lembrando, ó Que eu tô, tipo, sem armadura Tá ligado? Tô com armadura normalzinha aqui E basicamente com espada de madeira, hein, mano Então, tipo assim O pai tá como online, velho On fire aqui na parada, mano Boa, derrubou um Goku aqui E kill pra mim, né, mano É basicamente isso Vamo aqui, vamo Mano, eu vou comprar, tipo, isso aqui Só pra gastar os gold, meu E também vou comprar no abice Tá, então vamo que vamo, mano Deixa eu pegar uma bússolazinha aqui, rapaziada Ele tá apontando aqui pra onde, velho Tem um cara invisível aqui, mano Jura? Tipo, tinha um cara invisível Sério Tipo, tem um cara invisível aqui Calma aí Peraí, mano Não, não Você não tá fazendo isso na minha ilha, parceiro Você não tá Você não tá, meu parceirinho Você não tá fazendo isso aqui na minha ilha, mano Não, não, não Você não tá Falou pra você, irmão Tamo junto Boa, vamo que vamo Falta dois jogadores Um do vermelho e um do azul Bora que bora E é vermelhão Beleza, mano Vamo lá, véi Literalmente, mano Duro que eu assusto os caras Com as minhas armaduras, tá ligado E acho que os caras acham que eu tô todo, né Zica do pântano e tal E tudo mais Mas eu não tô não, rapaziadinha Tô fracotíssimo, mano Boa, acho que eu matei o cara, hein Matei O parapente dele bugou Boa, GG E vamo agora em busca do último Tá aqui, mano Tá aqui, galera O último jogador, mano Literalmente Um cara do azul, né Usou o parapente Beleza Tranquilo Ah, mano Acho que vai fugir de mim, né Rapaziada Vai dar aquela corrida, né, mano Olha ele aqui Vai correr nada, mano O cara é zica, hein O cara é zica do Panto Nielso, mano E aí, parceiro Beleza, mano Vamo lá Vem aqui Vem aqui, mano Por favor, seu último player, mano Tô com os pá de madeira Vai todo ferrado, mano Olhou com o manito Júda eu aqui, mano Vamo que vamo, cara Ai, tem que ter nick de polar mesmo, né, mano Boa, GGzinho Pera aí Vamo explodir aqui as coisinhas Que tal Ei, mano Falou, irmão Tamo junto, véi Win, rapaziada Literalmente 3,9 kills aqui Espada de madeira Sem armadura Joguei fácil